Seguimos com destaques da capital federal, mas agora vamos ao vivo pra lá. A Luciana Verdolim vai trazer uma outra informação pra gente, porque o Exército vai emitir novamente autorizações pra novos CACs, que são aqueles registros pra caçadores, atiradores esportivos e também colecionadores de armas. Quem traz os detalhes então a partir de agora é a Lu. Bem-vindo e bom dia, Lu. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Olha, os registros estavam suspensos durante todo o ano passado, porque o governo fez um remanejamento, ele mudou as regras pra registro de arma de fogo, dificultou o acesso às armas de fogo no país. Por isso, a expectativa é de que a partir agora, do iniciozinho do ano, o Exército possa fazer novamente esses registros. Entre as novidades, a validade das licenças. Até então, as licenças tinham validade de 10 anos, vai passar a ser de 3 anos apenas as licenças. E quem já tem uma licença válida hoje no país, ela vai perder a validade em 2026 e vai precisar ser refeita. Novas regras serão observadas, levando-se em consideração as determinações do governo federal, que vão ser seguidas pelos militares. O Exército, por exemplo, disse o seguinte, que uma série de especificações sobre acesso aos civis, aos chamados produtos controlados, devem ser implementados, devem ser avaliados a partir agora de janeiro. E, pra gente levar em consideração a importância, segundo o governo, desse maior controle, é que, de acordo com as forças de segurança, as armas estavam extrapolando os limites do aceitável. É a avaliação, pelo menos aqui do Palácio do Planalto, o que é motivo de bastante divergência em vários setores da sociedade. Fato é que o governo avalia que, em 2019, eram 197 mil pessoas registradas como caques, caçadores, atiradores e colecionadores. Em 2023, esse número passou para 803 mil. E a avaliação com essas novas regras, o objetivo com essas novas regras, foi avaliar exatamente, controlar melhor, pelo menos de acordo com o Ministério da Justiça, o acesso a esses equipamentos. O Exército disse também que os atiradores já poderão solicitar mudanças de nível 2 e 3. E o texto define, por exemplo, laudos psicológicos, limites de armas para clubes de tiro, entre outros pontos. Essa portaria foi publicada no Diário Oficial no final do ano e começa a valer agora, a partir de janeiro. Muito obrigada pelas atualizações. Luciana Verdolim, que volta já já com outros destaques de Brasília pra gente.